E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos começar aqui sim uma série de Far Cry Primal. Ah, Patife, mas você nunca termina a série. Eu sei, jovens, mas é o seguinte, muitas pessoas pediram pra eu fazer... Eu joguei o jogo antes lá em Los Angeles, então tem muitos pedidos pra eu realmente tentar trazer essa série. Vou tentar um formato completamente novo, tá? Foco na campanha principal, vídeos de mais ou menos uma hora, vocês definem o horário. Talvez esses vídeos saiam como vídeos extras do canal, tá? A minha intenção é terminar o jogo no menor número de vídeos possível. Também provavelmente jogarei em live, tá? Assim que arrumar, eu tô com os problemas nos meus canais ali da Azubo. Mas assim que normalizar também, talvez eu jogue em live. Então a minha meta é no período dessa semana, se não terminar o jogo, a gente tá bem avançado, tá? Tá? Este é o grande plano. Eu já configurei mais ou menos as questões aqui de áudio do jogo, essas coisinhas e tal. Então eu acho que de maneira geral está tudo certo, ok? Espero que vocês gostem. E lembrando, a série continua enquanto vocês apoiarem. Quando vocês deixarem o joinha favorito. A última série que eu terminei foi o Punch Club. Foi uma série bem legal, foi uma série que trouxe bastante conteúdo bacana pro canal. Então eu acho que sim, dá pra gente colocar bastante coisa bacana aqui no jogo, ok? Eu não sei que nível de dificuldade eu vou colocar, vou colocar o normal pra gente não ficar muito preso em nenhum lugar. Afinal de contas, é a primeira vez que eu tô jogando aqui o jogo, né? Oficialmente, eu não tinha visto que tinha essas paradas pra configurar. Ok, tá ok, tá confirmado. Só vamos, meus queridos. Pois é, espero que vocês gostem. Lembrando, avaliem caso vocês gostem. Tamo junto e vamos pra série. Explore ouros para descobrir pedestais. Ok, o jogo lança hoje pra vocês aí, que vocês possam comprar. Eu vou cortar isso longe, segura aí. Da hora, tio. Ó o barulho, o tempo tá voltando. Caralho, ó. 10.000 antes de Cristo. Essa é a data na Europa Central. Só vamos, querido. 10.000 antes de Cristo. 19.000 antes de Cristo. São 5.000 antes de Cristo. Tipo, 15.000 antes de Cristo. Então, vamos lá. Mase hasar Mase jangas Falvumansipa Wynja Duashala Tusama Wynja Vuruzwaedash Guifa haplaha Wynja Damsha Mabaya Guama Udam Krawhadang Yawdan Isila Haskapuris Wynja Vuruzwaedash Nu Laugas Vuruzwaedash 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 Vuruzw Vuruzwaedash Vuruzta Vuruzwaedash Taka. Rapaz, a ambientação tá como sensacional. Ok, aperte bolinha pra agachar no seu detectado. Vamos seguir o Dalso. Dalso, aparelho. Bates bobby, guia o Dalso. Lança na bunda do Dalso. Ai, querido. Ô, Dalso. Por que que a gente tá vindo aqui? Eu só queria realmente saber. Nossa, tá muito lindo os gráficos desse jogo. A charma é muito pequena, separada a manada, então comeram. Ok, pelo que eu entendi aí, né, a terra era, entre aspas, um período de... Eu tô com você, querido. Para, vai. Ai, meu Deus. Que da hora, tio. É, eu ia comentar alguma coisa, mas até perto de um raciocínio. Ah, é da história. Aparentemente era um mundo de paz e aí surgiram outras tribos, né? Viajamos muito só e sem comida. Matar mamute pra comer. Ou morremos. Morreremos. Mas é que morreremos acaba sendo uma colocação meio correta do verbo. Lá, mamute pequeno, prepara a Taka. Agora nossos caçadores assustam com fogo. Vamos ver. Eles vão tentar afastar o mamutinho. Ai, ai. Vai, é aquele ali. Vai. Pega ele. Uh. Lançado. Ai. Tomei, peguei fogo. Vamos aí. Não, curar o cacete. Vamos pra cima dele. Tá, vou precisar curar mesmo. Ai. Ah, eu comi um pedacinho de alguma coisa ali. Pega o mamutinho. Pega o mamutinho. Tcham. Era pra acontecer isso mesmo ou eu fiz errado? Eu acho que eu fiz besteira. Eu vou me curar, velho. Eu tô sem lança. Gente, vamos... Ah, ali ó. Tem mais lanças aqui pelo mapa. Ok. Vamos pegar e ter mais lanças aqui, ó. Uh. Filha da mãe fugiu. Corre, gente. Corre que fuziu o mamute. Pega ele. Galera, a primeira vez que eu tô jogando também, tá? Eu joguei aquele... Uh. 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 Pera, eu preciso de mais lança. Nossa, essa lançada na cara... Ai, que dó do mamute. O mamute. Amor, se você tá aqui, gesticulando enquanto a gente tá batendo o mamute, show. Morreu o mamute, o sal. Caralho, começou legal. Começou tenso. Tocou, amor. Suvãn, Brashtal. Suvãn. Suvãn. Push, lau dragmash. Caralho, cruzão. Não é um fucking dente de sabre, brother. Ih. Vamos correr, querido. Corre, querido. Corre, querido. Ai, ai. Ai, ai. Caramba, ele tá começando a se ferrar no horrores aqui. Tocou. Uou. Começou bom, começou bom, queridos. Eu gostei desse comecinho, jovens. Ainda tem mais historinha, queridos. Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo nessa bagaça. Vamos lá, vamos lá. Prashtal. Uuuh, slau dragmash. Beleza, então começamos agora. Já estamos buscando o nosso caminho até Oros. Preciso de um arco, ok. A gente pode pegar juncos aqui. Ah, eu preciso de juncos, madeira, amieiro. Eita. Ah, essa madeirinha aqui, provavelmente. Eu preciso de ardósia. Creio eu que é uma pedra, aparentemente, né. Pra gente construir o nosso primeiro arco aqui. O layout do jogo tá bem explicativo. Aqui, ó. Provavelmente essa pedra aqui que ela tá bem diferente. É isso mesmo. É uma pedra com uma espécie de musgo. Aí eu aperto isso aqui pra abrir. E confecciono o meu arco, ok. Pra eu melhorar ele, eu preciso da caverna do Takar, da pedra do sul e do pó de rocha do sul. Mas já temos alguma coisinha aí, amigo. Já dá pra comprar a primeira treta, né. Compro o dente de sábio loucão ali. Show. Só vem, tigroso. Mano, eu vou passar pegando essas paradinhas tudo aqui. Como é que ele tá pulando? O X, ok. Agora eu preciso de comida pra força. Beleza, então. Algumas coisas não mudam, né. Ah, eu preciso caçar, ó. Pra caçar, você ficar se aproximado da sua presa e aperte bolinha pra agachar. Segure o R3 pra sua visão de caçador. Não se aproxime demais, alguns animais fugirão de você. Ok. Pode fechar isso aqui. Então, a parede... Então vamos aqui na visão do caçador. Show mesmo. Pegar um pouquinho mais de madeira de amieiro. Cara, é uma experiência inicialmente muito divertida, né. Tipo assim, pô, estamos aí como? Na idade das pedras mesmo. Tô jogando o Play 4, tá, queridos? Só pra avisar vocês aí. Ali é um viadinho? Acho que é um viadinho ali, né. Acho que é, querido. Ó, tem alguns por aqui. Olha, a gente tem a visão... Olha, a visão do caçador é bem legal. Então é o seguinte, ó. Posso me aproximar bem dele ali. Mas o que eu vou fazer vai ser daqui mesmo, ó. É sério que eu rio essa flecha assim de maneira tão tosca? Ah, ele não morreu. Hum, eu não esperei. Putz, agora eu não quero mais... Ai, não deu... Beleza, consegui não gastar. Ok, fui burro, fui burro. Encostei aqui, ele desce sozinho. Ah, é. Mas como eu dei a primeira fechada, certo? A primeira flechada. Eu deixei rastro de sangue por aqui, ó. Tem mais um viadinho daquele lado. Olha, quando ele passa na água, a gente perde a trilha. Cacetei! Isso é muito legal. Sério mesmo. Tem um viadinho correndo por ali, tem outro. Por ali e tal. Mas a gente tá seguindo o rastro desse aqui, ó. Opa, ali, ó. Cacete, eu tô caçando. Não deitei? Putz, puta que... Não deitei o bicho. Sai! Para de correr, cacete! Deixa eu pegar o dose aqui, vai. Eu tô acabando minhas flechas. Como é que eu faço mais flechas? Será que eu consigo fazer mais flechas? Tacap, lança, isca, bomba de ferrão, fragmento de... Tem que ter uma parada aqui pra eu craftar minhas flechas, né? Cinto de lança, de tacap... Ué. Peraí, então. Vamos botar aqui minha visão de novo. Tem vários viadinhos soltando os rastrinhos de sangue aqui. Por que como? Deixei os bichos já tudo miados, velho. Ah, eles estão por aqui, ó. Ah, tem um caio ali de sangramento. Olha que viagem, brother. Aquele ali tá sangrando horrores. Pô, e flecha que é bom? Tô ficando sem já. Beleza. Se for lá essa cabrinha aqui... Ah, eu recuperei minha flecha. Ok. Aí eu já posso me curar. Pegar um pouquinho mais de ardose aqui. E ver se eu consigo fazer mais flecha com esse negocinho aqui também. Porque eu tô precisando de flecha, queridos. Tá complicado aqui a situação. Estou passando necessidades. Olha, tem mais um caído ali, ó. Pô, dá uma dózinha, né, brother? Dá uma dózinha. Confesso que dá uma dózinha. Mas, ah, nada mais natural, né, velho? Do que caçar a sua própria comida, né? A gente não pode nem ficar com isso pesado. Então, beleza. Mais duas carnes e falta uma cabra. Dá uma olhada boa por aqui. Ó, o raso de sangue daquele ali que eu peguei. E aí tem um raso de sangue desse aqui, né? Foram os dois que eu... Ó, lá no fundo tem mais um. Então, o que a gente vai fazer? É uma cabrinha, tá? É uma cabrinha ali também. Vai mandar a primeira flechada. E vamos atrás. Vai meio de longe assim, ó. Tô de arco mesmo. Ô, dó! Caralho, mas sangrou até a morte, velho. O sistema de caça tá bem divertido, pelo menos por enquanto. Cadê minha flecha? Ok, então está ficando de noite e nós precisamos de um abrigo. Encontre um abrigo e acenda uma fogueira, jovens. Olha, uma fogueira é sempre boa, uma bonfire. Entendedores de Dark Souls entenderão? Vamos lá. Os bichinhos estão fazendo barulho aqui, né? Ih, cabrinha! Eu não vou matar mais, não. Eu mato somente o suficiente pra eu... Pra eu sobreviver, querido. Que não é, entendeu? Não é homem branco mau, não. Homem branco fazer maldade. É aqui, ó. É aqui que eu vou construir a minha fogueira. E esse é oficialmente, provavelmente, o primeiro checkpoint do jogo. Caralho, tem várias madeiras, tio. Porque eu sou muito pegador de itens. Eu sou muito feliz. Então ok, faço o Takapi pra levar fogo, ok, então primeiro de tudo a gente precisa fazer um Takapi, certo, que por aqui a gente vai confeccionar um Takapi, 3 de dano, ok, pra eu melhorar ele eu ainda preciso avançar mais nas missões de história, sem problema. Olha aí rapaz. Olha que da hora tio, um Takapzão com um pedregulho na ponta, vou sentir firmeza rapaz. Me construir Takapzão com um Takapi, posso pôr fogo nele, posso acender, vamos lá. Fazer uma tochinha né, porque tá como, tá de noite eu tô preocupado. Sigo os rastros Wenja, ok, então existem rastros Wenja por algum lugar por aqui, ali ó, tem ali, vamos aqui. Olha que legal velho, eu posso botar fogo nas linhas para limpar o caminho. Gente, são muitos mecanismos muito legais hein. Vamos lá. Ué, meu amiguinho Wenja parou por aqui, não parou não, continua. Tem um tigre por ali, mas eu tô com um Takapi pegando fogo, ele provavelmente vai arregar, ele vai peidar pra mim. Ih, perdi o rastro, tá por aqui, vamos lá. Uuuuuuuuh. Uuuuuuuuh. Eu me empolguei. Eu me empolguei velho, deixa eu comer um bifinho aqui, show. Vamos lá, volta pra visão do caçador. Desculpa viu gente, eu, nossa eu fui seco mano. Ele tem uma movimentação bem divertida velho, então eu só fui longamente louco aqui né. É sangue, gente. É sangue, o amiguinho tá sangrando ali ó. O que é aquilo ali? Eu vi de longe um... Oh, lobinho. Morte por Wenja forte. Vamos lá de novo. Lobos, eu assustar feras com fogo. Ah, vem cá, vem cá lobinho, vem cá lobinho. Ai, 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 ai. Uma ideia, uma ideia, uma ideia. Uma ideia mesmo, o lobo é meio forte ainda. Escuta, eu não tô pronto pra enfrentar o lobo. Cadê o pé? O pé tá vindo pra cá. O pé subiu aqui, vambora. Sai lobo. Oh, 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 lobo sai. Vixi, ó, só no pavor do fogo aqui rapaz. Sai. Sai você tá... Oh, sai. Eu vou tacar fogo em você. Eu vou tacar fogo em você. Taquei fogo no lobinho. Ah! Tadinho. Não vem mexer comigo não rapaz. Caraca, eu tô meio tenso, vou ser honesto, que eu não tô, não tô muito tranquilo assim não. Vamos por aqui. Nem tô seguindo raça porque só pode ser por aqui, né, queridos? Tá fazendo um barulho estranho? Tá. Pegar a dose. Sinto que depois pra achar essa pedra vai ser meio chatinho. Vamos lá, eu tô vendo os raça. Opa, tem mais uma bonfire aqui, ó. Talvez uma bonfire, né, dá pra procurar. Cinza ainda quente, então ele tá por perto... Ai, posso... Ah, posso pular, aqui tem água, vai. Ih, olha que bonito, queridos. Meu Deus. Até em fogo, segura ali um e aperte guardado, consome gordura animal. Ah, ok. Então, eu posso eu mesmo colocar fogo nela? E eu tenho gordura animal pra cacete, que foi dos bichinhos que eu já matei. Aqui tem couro, hein? Ou não? Aqui, esse aqui, procurar. Ó, achei carne, tio. Aí sim, hein. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem os raços do cara aqui ainda. Tem. Peguei madeira maciça e vamos continuar. Dá um rush aqui, daqui a pouco eu chego no amiguinho. Dá pra acender aqui? Eu quero acender essa bonfire. Não? Ah, garoto! Aí sim, hein. Ok, tem mais item aí. Tem mais uma bolsa de couro aqui. Deve ter itens. Tinha um ossos. Tá osso mesmo, viu, fi? Ih, vai apagar minha tocha, hein. Então, peraí que eu faço assim. Opa, beleza. Aí eu preciso segurar esse aqui e apertar assim, né? Ok. Aí eu posso acender essa aqui também. Cara, eu sou muito das cavernas, amigos. Desculpa, assim, falar na cara, né? Mas eu sou mesmo. Pra preparar aqui a tocha, né? Aqui, ó. Ratinho! Show! Eu matei o ratinho, tadinho. Ganhei XP, velho. Caralho, eu matei um rato e ganhei cinco XP. Bom. Continuar botando fogo. Tá mandando ainda eu usar a visão de caçador e seguir os rastros, né? Meio desnecessário, levando em consideração que só tem um caminho a se seguir. Ô, tchau. Tchau, ratinhos! Tô assistindo no tibia aqui, rapaz. Matando ratinhos para ganhar experiência. Vamos ver por fora. Ah, mano, vai apagar minha tocha de novo, tiozão. Vamos lá, vai. Uuuh. Nadando, 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 nadando. Ô, vai acabar meu armado. Quando eu peço de baixo... Eu poderia ter, ser... Então, eu não quero mais achar o amiguinho não Vambora Sai daí Meu Deus, a gente vai ter que lutar Contra o Tigre Essa é a real Não tem muito o que fazer não Nossa, que horror Tch, tch, tch Tch, tch Tch Tigre Tch 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 É isso aí. Oh, Sakwa. Haim. Tiozão, que medo Que medo Chegamos na terra de ouros aí, rapaz Era o nosso primeiro objetivo, né Ouros Olha o braço da mina todo cagado Na orrosbi Palu, sashwalim shalom Takar hasam Takar hasam Saila Tigri chauasu, tiie bayamartis Tigri udam daf Udamshaus Daosam Uthakar um limana Gugu, aika goasta Mi... Kaua Ahatra Guama Guama A real é que a amiguinha tá toda cagada O tigre destroçou o braço dela E ela pediu Segura aí, gente Ok, queridos, voltamos Eu emocionei, né? Estamos aí na casa da mina Rolou um cortezinho, que seria o da chegada E como vocês viram Eu não tinha terminado de baixar o jogo ainda Me desculpe, eu emocionei Bom, vamos lá, vamos pra história que ela tá batendo com vida aí, bonitinha O que é a amiguinha? O que é? Oudamsháján 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 Bom, vamos lá então para as plantinhas, né, que é isso que Fear Crisis diz about. Então, beleza, eu estou no modo caçador aqui, o que talvez seja um pouco inútil, novas melhorias desbloqueadas, ok, pressione R3 para coletar as folhas para saíla, e se eu pressionar aqui para eu, não quero minhas melhorias. Habilidades, é aqui, olha aí, eu tenho a habilidade de cura primitiva, né, que eu seguro o triângulo para curar uma barra de vida, ok, eu posso corrida com cura, isso é interessante para cacete, né, isso é bem interessante. E vida extra 1, que eu recebi mais uma barra de comida, eu tenho um ponto de habilidade, cara, eu prefiro correr e curar, é uma coisa que eu realmente sempre achei que seria muito útil nessa parada. Beleza, então vamos lá, a gente precisa procurar plantinhas verdes, apesar que, ah, tá o meu objetivo ali, deixa eu tirar essa bagaça e vambora. Se eu apertar, ah, aqui eu tenho, ok, aqui eu tenho as feras, que eu ainda não domei nenhuma, ai, ai, isso aqui é para atrair a atenção dos caras e para cima eu faço o que? Ah, tá, eu volto a aparecer o objetivo na tela. Beleza, ah, uh, dá para descer aqui, eu não vou arriscar não, queridos. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Nossa, mano, mas está lá do outro lado do mapa essa bagaça. Vamos dar uma descidinha. Gente, o jogo está muito bonito, está muito legal, hein, mano? E a gente vai ser o quê? Vamos ser os melhores primitivos dessa bagaça. Esta é a real, Ceres. Ah, mas sério, precisa ser lá do outro lado do mapa mesmo. É da hora que aqui a medida, se vocês observarem no canto superior ali, acima do radar à esquerda, né, no canto inferior esquerdo, acima do radar, é medido em pés, né. Afinal de contas, estamos aí falando de um jogo da idade das pedras, né, das cavernas, da idade das pedras. Então, pegar a folha azul, imagino que não seja essa, é o cara verde. Tem folhinhas que estão brilhando em vermelho ali, show. Tem uma galera ali que eu também não sei quem é, eu estou meio preocupado. Ah, é um comedor de carne, velho. Esses são os inimigos da bagaça aqui. Esses caras, cadê o arco? Esses caras aqui, eles são canibais, né. Beleza. Eu vou acionar isso que eu fiquei um pouco, um pouco preocupado. Beleza. Você viu o naipe do terror que o cara pôs em mim, né, velho. Bom, beleza. Aqui tem uma folhinha verde. Vamos, check. Ok, eu preciso de mais folhas verdes, que aparentemente... Tem uns mamutinhos ali. Tem pedra aqui. Eu tinha visto umas folhas verdes. As folhas verdes, pelo jeito, dão na beirada da água, na beirola. Ó, ali, ó. Ali tem mais, ali tem bastante folha, inclusive. Vamos lá, então, pegar. Deixa eu voltar só com o meu takabe aqui, porque eu acho que pra reagir... Alguma coisa me viu. Opa, ali, ó. É um comedor de carne ali também, né. Ele mesmo, ó. Beleza. Eles viram o amiguinho deles caindo, mas eles não sabem da onde. Eu deitei outro ali. E aí. Cadê... Cadê carne, gente? Eu queria muito achar carne. É... Deixa eu ver se eu não... Eu ainda não tenho, né. Ah, eu posso confeccionar a flecha por aqui, ó. Ah, entendi. Eu aperto o X, eu confecciono flecha. Ok. Tá, eu consigo recuperar ainda? Então, vocês viram aquele tigue que passou? Eu ainda preciso aprender a domesticar, né. Eu ainda não aprendi. Eu acho que provavelmente o jogo vai querer me ensinar a domesticar. Eu vou aproveitar... Mano do céu, olha isso. Que coisa gore. Caraca! Que horror, tio. Isso é muito... Nossa, isso é muito horroroso. Sério. Então, beleza. Vamos pegar essa bagacinha aqui. Recuperei minha flecha. Ok. Vamos embora. Tem um viaduzinho ali, mas não vou mexer com ele, não. Vou pegar aqui mais uma plantinha verde. E vamos voltar para a Seila. Seila. Acho uma musa que era. Você não lembra como isso aqui era. Enfim. Eu vou entregar a cura para a Seila. Eita, olha. Achei um pico sagrado. Show aqui, rapaz. Tem uma fogueirinha. Olha que legal. E beleza. A gente vai continuar seguindo a trilha. Eu vou ser honesto que eu estou com um pouco de medo, de maneira geral. Porque tem uns animais por aqui, né? Aliás, a gente ainda não liberou a coruja, né? A coruja vai ser divertido de liberar. A coruja é boa. Oficialmente, eu ainda devo estar na fase de tutorial, né? A gente tem que pensar também que a gente acabou de entrar num... Nossa! Recupera a flecha, querido. Cê é louco, tio. Olha essa flecha. Ai, que eu arranquei, né? Já. Flechada foi na testa desse aqui. Esse aqui foi duas flechadas. Olha isso, mano. Que pesadíssimo esse jogo. É muito gore, mano. Que é mais ou menos o que a gente imagina, hein? Realmente de... Olha, essa aqui. Essa aqui foi da cabeça também. Ah, cadê minha flecha? Ah, eu recuperei já. Nossa, tio. Cê tá maluco. Eu fui meio desatento, mano. Rushei para cima dos caras. Só flechada na cabeça. Eu sou muito arqueira. A real é que eu sou uma lenda do arco e flecha, rapaz. Me respeita. Vamos lá curar a Seila. Eu quero acabar logo com esse tapa do tutorial. Eu quero começar a domesticar bichinho. A gente vai dar nome para os bichinhos show, entendeu? Dar os nomes para o tigrinho. E vamos cuidar da Seila agora, porque não é um ataque que a gente tá trabalhando junto aí. Tia. Tia. Tânghi, tânghi. Tânghi, tânghi. Tânghi. Dúbu. Vâlnã mais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aperte para abrir novas melhorias na confecção. Ok. Ah, olha aí, posso fazer lança. Pô, lança é show. Lança é show porque é forte. Eu posso melhorar essa parada. Eu posso melhorar essa parada. Ok, mas na real eu acho que eu já melhorei mais ou menos as paradas que eu queria. Eu queria saber depois para que serve esses outros casos, mas ok. Habilidades, eu tenho potes de habilidade, não tenho ainda, preciso ganhar mais um nível. Olha aí, rapaz. Deixa eu ver se eu consigo, inclusive, construir mais uma lança. Eu posso, ó. Ah, não, mas tá cheia, né? Que só carrego duas lanças. Ok. Então é o seguinte. Eu vou de arco. Porque o arco é mega funcional, né? Se aparecer algum bicho mais forte aqui, talvez eu mande uma lançada na cabeça dele. Mas por enquanto, eu acho que o arco consegue carregar a bagaça. Cara, o jogo tá muito bonito, né, tio? Eu quero ver que eu vou chegar aí em umas etapas mais avançadas aí. A gente vai limpar aquele postinho avançado show ali. E, quer dizer, espero que não tome muito tempo. E depois a gente vai atrás do cara ali, que aparentemente é um dos meus objetivos principais. Tem uns mamutinhos ali. Eu vou evitar mexer com esses bichos, porque aquela hora lá deu merda, né? Ô, eu quero capturar um dente tigre de sábio pra mim. Será que dá, velho? Espero que sim, vai ser divertido. Check, 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 check. Opa! Não, sai cachorro no mato. Cacete. Ai, ai, corre. Vamos correr, só corre. Ai, meu Deus do céu. Me correr de bicho feio. É o seguinte, né, velho? Pera aí, aqui, ó. Bicho ruim. Minha nossa. Talvez não tenha sido uma boa ideia eu enfrentar o bicho com a lança. Não parece ser uma coisa muito forte, não. Oficialmente, o arco aqui, por enquanto, tá sendo mais agradável de se utilizar. A gente vai tentar dominar aquele primeiro outpost ali. Se eu for furtivo, eu acho que eu não vou ter muito trabalho não. Por enquanto, a furtividade aparentemente funciona bem nesse jogo, né? Tem umas paradinhas aqui, tio. Vou pegar. Acenda a pira para tomá-la para uso enja. Ok. Tem um alvo na parada ali, eu vou correr. Piras. Piras são grandes sinalizadores que marcam seu território após serem tomadas. Acabe com os inimigos próximos. Acenda para tornar suas tribos. E elas viram ponto de viagem rápida, além do que, por ela eu posso acessar o meu depósito de recompensa. Ok. Então é o seguinte, ali está a pira, aquela tocha gigante ali. Opa. Vamos por aqui, certo? Eu vou usar a minha visão de caçadora. Apesar que eu queria realmente não perder muito tempo com isso aqui. Mas eu, ao mesmo tempo, que eu não quero perder muito tempo, também não quero fazer cagada. Ué, não tem ninguém? Cris, não tem ninguém. Aparentemente o pico está tomado. Como é que eu faço isso aqui? Será que se eu... Espera. Será que se eu pegar essa parada aqui, até há fogo nele, e fizer isso aqui, eu boto fogo nela? É isso? Ah, garoto. Olha aí, rapaz. Corujinha já veio como? Dominado. Pira de Nakuchi. Foi a primeira de 16 piras. Não são tantas. Eu posso aumentar a minha população, né? Então vocês podem ver que aí realmente tem uma parada de management da tribo. Ao tomar uma pira, você desbloqueia um novo ponto de viagem. Você também pode viajar. E pra viajar rapidamente. Ok, eu não preciso saber de nada disso aqui. Então a gente vai simplesmente pular essa etapa. A minha parte, querendo ou não, eu fiz. Aqui é meu depósito de recompensas. Eu tenho, por exemplo, recurso de arma. Eu tenho lasca de pedra, né? Então a minha bolsa... Ah, tá. Mas eu não posso lotar a bolsa também dessa parada. Eu posso guardar a coisa aqui ou não? Ah, não. Então, beleza. Eu vou ganhando, né? A minha tribo provavelmente vai colhendo essas coisas. Eu tenho três novos aldeões. E a gente provavelmente aí vai melhorando aos poucos essa parada. O Tensai, ele tá numa área que tem urso ali. Eu vou confessar que eu tô um pouco preocupado. Até porque eu vou passar por alguns locais desconhecidos aqui no meio do caminho. Mas eu acho que eu não tenho muita opção, né? Ah, eu ganhei mais uma habilidade. Isso aqui também é interessante. Inclusive, habilidade de coleta, né? Revela 200 espaços de terreno ao seu redor no mapa. Plantas são exibidas no seu minimapa. Cara, por enquanto, planta não é um bagulho que eu quero muito. Eu vou aumentar mais uma barra de vida. Pra gente se preocupar em melhorar outras coisas. Por enquanto, vamos... Eita, eita, eita. Deixa eu descer aqui com cuidado. A gente vai procurar o cara lá. Porque essa parada de domesticar animal vai me ajudar pra cacete, né? Se eu domesticar, por exemplo, um urso rapidinho aqui. Ele já me protege da maioria dos lobos. Ó. Tipo, isso aqui que é o que eu não quero enfrentar tão cedo, entendeu? Saquei fogo ali na floresta e ele já correu. Beleza. Tomar cuidado. Nossa, esse sol, tio. Tomar cuidado quando for botar fogo nas paradas também, porque... Pode acabar sendo prejudicial, né, mano? Umas águias voando aqui. Espero que elas não me enchem o saco. Olha essa passarelinha aqui, show. Bonitinha, rapaz. Tem luz lá em baixo. Achei a nascente do Prachaurana. Que é o rio aqui do lugar, né? Show. Beleza. Já tô vendo o pico que eu tenho que ir ali, velho. Espero que a minha pira já... O meu TACAP daqui a pouco apaga. Eu vou insistir, queridos. Eu vou insistir. Na base do TACAP aqui, ó. Passando um Q. Eu não vou nem falar o que tá aparecendo isso aqui. Senão, né, vai... A galera fala... Ah, Pati, você é mó ideia errada. Aí fica ensinando coisa errada pra galera. É aqui, ó. Abiguinho. Tem coisa aqui, ó. Quero pegar. Como é que pega? Opa. Ai, ai. Eu tô tomando dano. Ai, ai. Ô, caceta. Pô, eu não queria comer a carne. Mas tudo bem. Será que ele tá aqui dentro? Porque tudo ali me atraiu, né? Apaguei o fogo. Eita, o maluco é doideira, tio. Caralho, o Tchumoto é loucão. Tchumoto é doideira. Então... Tchumoto é doideira. O Haita, Kinsai. Não, não. Jassar. O Jassar está. Jassar. Achai o Paja. O Guifas wasnas pavini. Mano, na moral, esse é um dos jogos mais nojinhos que eu já joguei no ano, amigos. Nossa, que coisa horrorosa. Ele cortou minha mão, lambeu, eu bebi meu sangue. Olha, mas eu tô na visão das feras. Eu sou oficialmente uma fera. Encontre o guia. As feras não têm medo de mim. Por algum motivo que, na moral, eu não devo ser um... Opa! Passou a luzinha, show. Eu tenho que manter o caminho do rio aqui. Aqui, ó. Aqui é o guia. Esse cara, ele veio me liberar o meu poder de Warg, amigos. Essa é a real. Que isso? Siga o guia. Ok. Mano, que viagem é essa? Doido, os caras do Far Cry, às vezes, eles viajam pra caramba. Mas dessa vez aqui, o bagulho tá num grau como? Maluco. Eu tô soltando penas, amigos. Eu sei que vai rolar uma conexão minha com a coruja, entendeu? Mas... Tá num grau aí que eu vou te falar que eu não esperava que fosse... Essa é tão bonita. Tem uma subidinha aqui, vamos lá. Nada, querido. Essa aqui é nada meio devagar, né? Mas tudo bem. Vamos lá. É aqui, ó. Tô vendo que é aqui, ó. Ué, não é aqui? Aí, como eu faço? Será que é por baixo d'água? Show. Peraí que eu tô perdido. Ok, eu encontrei. Vamos lá. Tinha uma rota aqui. Eu sou cego mesmo. Calma, corujá. Me espera. Eu tô nessa viagem maluca aí, tio. Um, nice. Voltei a securujir de novo, ó. Siga o guia. E é isso que eu tô fazendo. Os controles invertem nesse momento aqui. O que facilita, levando em consideração que você aperta pra baixo e vai pra cima, né? Na parada do planar, né? É tipo uma águia, né? Então, na minha cabeça não fica tão bugada, assim, o controle. Então, a mudança foi boa. Só que no mouse ia ficar um pouco mais complicado, creio eu. Apesar que não. É, só imaginar que é um manche, né? Enquanto você tá voando, você imagina que essa paradinha aqui é um manche. Mas, cacete! Eu viro e desviro o corujo o tempo inteiro. Ah, mas eu pousei como uma pluma. Cadê o guia? Ah, eu ainda... Nossa, eu ainda tô voando. Peraí. Eu pensei que eu já tava na água, já. Ih, sumiu. Ele sumiu. Eu perdi ele de vista. Que viagem é essa, doido? Se o cara andar dessa, amigo... Siga o guia. Versão brasileira. É, patrinho, que soltinho. Patrinho, que soltinho. Patrinho, que soltinho. São Paulo. Os tigrinhos tão me ignorando. Ah, esse não é o dente, sabe, não. Olha o ursão, brada. Oi, coruja do mar. Era isso que eu estava buscando. Muito bom, muito bom. Ô, eu sei fazer esse bagulho, viu, tiozão. Agora você é os meus olhos no céu. Nossa, isso foi so fucking deep. Visão das feras, concluído. Foi muito bom, queridos. Foi muito bom. Eu gostei dessa viagem. Eu estou curtindo o jogo. Eu vou falar pra vocês. Eu fui lá pra gringa, né, eu joguei o Far Cry e eu curti muito. Aí eu vim pro Brasil, aí anunciaram, ó, não vai ter multiplayer. Aí eu falei, ih, mas por enquanto tá bem interessante. Realmente, inspiraram o universo completamente novo. Uma ideia meio mística. Bom, vamos lá que tem historinha. Depois eu falo mais. E aí eu vou falar pra vocês. Mestre das Feras Se você se liga com a Coruja, pode se ligar com a Fero Ivante Agora é a hora que eu quero ver essa parada começar aqui Porque eu quero cometer a primeira missão Então, beleza Tem bastante item pra pegar aqui Missão adicionada Mestre das Feras, a minha missão agora é Cadê missões? Missões, missões, a minha missão é Capturar Um Como é que eu vejo as missões, queridos? É o Mate os invasores E salve o Angel capturado, sério? Eu pensei que ia ser capturar o Lobito Tá, primeiro de tudo Meu primeiro desafio show aqui é sair de dentro desse lugar Que eu tô preso no labirinto do velho maluco Que me faz comer sangue Foi nojento, foi Foi nojento, foi Foi bonito, foi A gente vai lá agora atrás Dos captores O Angel Você pode apertar pra cima pra chamar a sua coruja e observar ao redor Ok, já é o que eu tava esperando Uh, ele é inimigo Aqui é inimigo Oh, 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 oh Ele não morreu, ele não morreu Morreu agora Me viram Creio que me viu Bom, é a clássica trap de atrair os amiguinhos, né? Opa, tá feito mais aí, gente Ah, na cara, rapaz Minha última flecha Na real, real mesmo Eu creio que eu devia ter Lançado a minha coruja Pra ter uma noção da treta Então vamos lançar aqui A coruja Só por via das dúvidas Eu acho que acabou Olha, eu sei muito fazer isso Eu muito me senti um domador de corujas Ó, isso aqui, por exemplo É amiguinho, certo? Aqui é inimiguinho Aqui é inimiguinho Volta Volta Ah, garoto Não dá bem que eu lancei a coruja, hein, mano Porque eu ia vir aqui secão Salvar o brother Cadê? Amiguinho, vem cá Preciso de ajuda Eu matei uns caras aqui Eu acho que eu não peguei a minha flecha de volta Nem a lança do cara Deixa eu ver como é que tá Minhas lanças estão aqui, ó Beleza Quero mais lanças, velho Duas lanças é bom, mas é pouco Fiz a missão Concluiu a minha missão Aí, show! A bolsa já está cheia desses itens Ok Eu ainda não posso capturar criaturas Pelo jeito Eu ainda não desbloqueei a garra descalada Também Tamo indo Ok Ok, e agora? O que eu tenho que fazer? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui Show Pet bait, ele tá aqui ainda Tem ser xamã Enquanto covil do lobo Dome o lobo branco Pra lutar ao seu lado Ok, essa aqui Ah, tá Essa é a outra missão que eu tenho Ah, essa é a missão oficial Que é encontrar o lobo branco E eu domar o lobo branco Eu, inclusive, estou aqui Meio distante Até ter um urso no meu caminho Eu ainda não aprendi A domesticar animais Então, eu vou aprender agora É inimiguinho? É inimiguinho, queridos Cadê o meu arco? Mira na cabeça Tchau Fechada na nuca aqui, rapaz Estilo matador de zumbi, fera É mais inimigo Cacete Os caras não param, né? Eu vou mandar a corujinha ali Pra ela marcar a galera Corujinha É bom que ela meio que já segue A minha visão O meu ângulo, né? O lugar que eu tô olhando Ela já Ué Caraca, é essa bugada aqui, querido Deixa eu recuperar minha flecha Ablutear o cara E ele tá com um monte de madeira aqui Mas minha bolsa já tá cheia Que são amiguinhos Oi, Guerreiro Angel Tudo bem? Olá, Alto Guerreiro Angel Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilidade? Opa, aqui ó Aqui volta Tem inimigos Então a gente vai levantar aqui Ó Nossa Senhora Mas é só Flechada No coco, né, querido? E eu tô escutando Barulho de urso Só um pouco preocupante Deixa eu ver mais ou menos Por onde ele tá Aquilo ali, pelo jeito É amigo, né? Ok Então a real é que Por aqui tem um urso Eu não queria enfrentar Essa treta, não Então a gente vai dar Uma corridinha por aqui E vamos tentar avançar E passar reto por esse urso Sem que ele me veja Eles estão aqui na minha direita E eles estão lutando Entre eles Então eu realmente Posso ignorar ele Caguei Caguei Eu quero ir lá Dominar o meu lobo branco Tem algum lugar Pra eu descobrir Por aqui Aparentemente é alguma Alguma caverna Alguma coisa do tipo Peraí, o que tá acontecendo ali Queridos Eu não tô entendendo Mandar a corujinha Porque eu quero o que? Identificar o que tá rolando aqui Antes de qualquer coisa, né? Então O lugar que eu tenho aqui É ali Mas pra isso Eu vou ter que ultrapassar Esse pico aqui Que eu não sei se são Umas cabrinhas Umas cabrinhas, velho Eu com o maior medo das cabrinhas Fiz um barulhinho As bichinhas já correram já Aparentemente é aqui O meu objetivo, hein? O do lobo branco Mestre das feras Encontre o líder Da alcateia de lobos Dome a fera Pra lutar ao seu lado Ok O dancação lobos Eu preciso impedir Ok Aperte pra chamar a coruja Ela vai marcar o inimigo E eu posso desbloquear Habilidades com a coruja Ok Isso também é interessante Pra caramba Eu imagino que Não foi à toa Que ele me chamou aqui Se eu dar uma olhadinha Por aqui Por rastros Aparentemente não tem rastros Então a gente tem que Pra dar essa caçada tranquilo A gente vai olhar aqui pra cima Que é mais ou menos A direção que o jogo Me colocou no caminho E vamos mandar a corujita A coruja tem a visão Do caçador também Que nem vocês podem dar uma olhada Agora que eu vi Que existe uma marcação no mapa Né, queridos? Tá ali, ó Dá pra acelerar, gente? Enviar fera Ah, tá Se eu tiver alguma fera me seguindo Eu posso dar o comando Pra fera pela coruja O que é mais legal ainda Queria diminuir a velocidade Não, eu queria aumentar a velocidade Ali, é isso aí? Aqui tem os caçadores Ok Ah, tá Não, eu já entendi Existem os caçadores Aqui na região, certo? E eu vou ter que Pra provar pra fera O meu valor, né Como um bom domador de feras Eu vou ter que matar os caçadores Ó, tem dois caras de arco E tem um que vai correr pra cima de mim Então o que eu quero fazer é o seguinte É me aproximar dos caras, né Vamos por aqui, ó Como um caçador, né Porque afinal de contas A gente quer o quê? A gente não passa de um caçador Tem uns matinhos aqui Tá a cabeça meio abaixada Tá se movimentando Horrores Beleza Deu pra deitar o primeiro Ó, aí tem o carinha ali Que ele tá como? Renervouser Já vai pro chão também E o outro levantou ali Porque tá curioso Agora tá querendo entender O que tá acontecendo Ai, cacete Filha da puta, mano Mas ainda mandei uma Mandei uma, amigo Em movimento Tô ficando bom já Já comecei como Nesse arquinho aqui No grau Tem uns bichos mortos e tal Quero recuperar minha sledge Na verdade Realmente recursos a princípio São um pouco escassos Não porque não tem Mas porque é um pouquinho mais Usar armas pra confeccionar iscas Aqui, aqui tá a isca Legal Então eu vou usar as carninhas Isso aqui é bom ter bastante Porque direto eu vou usar ela Agora eu preciso seguir O rastro de sangue Por quê? Porque os caras aqui Pra variar Eles ainda Eles ainda perturbaram os lobos, né? Nossa, eu tô mirando Esse jogo é bem forte Mesmo assim Tá andando do nada Ele te guia Ó, eu vejo aqui Uma pata de lobo no chão, amigo Que legal, velho Tem um formatinho da pata Eu perdi Por aqui, ó Tá aqui, beleza Mano, esse negócio de caçar Isso é uma coisa que eu queria muito saber Na minha vida Caçar, velho Tipo, pegar os sinais dos bichos E tal Acho muito bonito isso É uma arte muito, muito legal Lobos por perto Ok Inclusive, eu creio que é aquele ali O meu alvo, certo? Corujinha Confirma pra mim Dá um rasante com ela, né? Deixa eu dar um nome pra coruja, né? Podia ser Edviges, né, velho? Edviges é a coruja do Harry Potter aí Entendedores entenderão Não sei Me deem ideias de corujas De nomes de coruja Pô, coitado Mas tá o Ivan aqui de desespero, velho Você tem noção, mano? Que os caras vieram e mataram geral Porra, que dó, velho Então, beleza Eu confecciono e eu arremesso com R1 Ok Inclusive, ela já tá selecionada ali A Iskan Aí eu tenho que chegar bem perto dele, né? Então a gente vai ficar mais ou menos aqui assim Eu vou fazer aqui assim, ó Carninha pro lobinho A gente vai ficar meio furtivo Aí tem que chegar pertinho dele Sem que ele me veja, né? Sem que você cansar Aí eu aqui, ó Calma Calma Calma, lobo branco Lobo branco Uh E agora eu tenho a minha primeira fera já Pois é O lobo branco agora é meu A gente pode dar um nome pra ele Não é um lobo branco de olho vermelho Que eu conheço É o fantasma do Jon Snow, queridos Eu acho uma bacana Você pode mandar sua fera atacar Mire com L2 e aperte R1 Ok Quanto sua fera se feria Aproxime-se dela e segure com arado pra curar ela Caso sua fera morra Reviva a partir do menu de feras Ou dome outra no mundo Não, eu vou reviver sempre Tenho carinho Olha aí Aqueles lobos que no começo me atacavam E me encheu um saco Agora um deles é meu amiguinho, querido Eu ganhei o ponto de habilidade Deixa eu ver o que a gente tem aqui com Ahn Domar caninos Aprendido Agora são domáveis Roles raros Lobos, lobos brancos E lobos estrados raros Use a isca Ok Eu preciso liberar felinos, predadores E feras astutas Que são níveis mais altos Ahn Aprendido Aprendido Ok Isso aqui eu não posso aprender mais Já tá aprendido Ahn Tá Só posso aprender as que estão branquinhas, né? Que no caso aqui é a cura primitiva E eu posso aqui aprender também Revelar terreno 1 Que eu acho bem interessante Então eu vou revelar terreno 1 aqui Já de habilidade E agora é só eu mandar ele atacar Aqui eu posso fazer com o quadrado aqui Que apareceu Afagar Eu vou fazer um carinho no meu lobinho Gente Olha que coisa mais legal Jovem Vamos pessoal Assim que eu vou terminar o nosso primeiro episódio De Fair Cry Ahn Como eu falei no começo do vídeo Eu realmente quero zerar esse jogo Com uma certa velocidade Uma certa astúcia, né? Eu quero zerar ele rápido Daí quando o jogo já tá hypado Então vai ter live de Fair Cry Fiquem de olho no meu Twitter Fiquem de olho aqui no canal Que sempre vai ter alguma coisa Eu vou avisar vocês Beleza? Eu espero que tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Porque dá um trabalhão Gravar vídeo de série E eu realmente Espero poder trazer muitos e muitos mais vídeos Nesse estilo Então muito obrigado Um beijinho na bundinha de vocês Ali na nádega direita Depiladinha que está tatuado Fair Cry Agora vai É nóis Até a próxima Fui! 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 Fui!